e aí galera firmeza total bom dia então tô aqui na caminhada rumo a um curso agroflorestal com guio cara aí que é conhecida aí nesse meio de permacultura tal ele já fez uns cursos com ernest várias pessoas aí conhecida e hoje vai ter um curso de agrofloresta lá no espaço da mônica e vamos ver como vai ser é pelo que eu conversei com o pessoal é o curso vai ser com foco em árvores a gente vai criar planejar um sistema agroflorestal com o intuito de plantar árvores nativas daqui da região e vai ter várias outras atividades também como ioga nadar no rio tal entre outras coisas e a felicidade e está testemunhando o crescimento da rede né e comecei a trabalhar com agrofloresta já tem um tempo assim me chamo marcos e todo mundo aqui no capão e faz dez anos me conhecem por axé e eu vim aqui a eu saí da verdade da de ter a disciplina e a gente tem a rotina já conheço bastante sobre o saf e não o suficiente a gente aplicou aqui tá abundante esse canteiro aqui vamos pensar daqui para cá só vamos olhar só para isso aqui ó tá abundante tá diverso vamos ver quantas espécies tem aqui feijão de porco outro feijão de porco isso aqui é um biribirizinho né é ó abacateiro milho tem um machixe aí no chão milho machixe tem um cabelo aqui que se coletiva aqui aparece a garreção de águas e aliás aí que é o burro tem uma rodo um um uhum um um Abacate, ó o mamãozinho aqui, ó o guapuruvu, árvore nativa aqui, ó a mata plântica, fica gigante, banana, milho. O Ernest trouxe esse conceito para a agrofloresta, de que para uma floresta ser floresta, um dia, nesse momento aqui que ela é um bebezinho, né, a gente precisa plantar a placenta dessa floresta. O bebê é a floresta, e a placenta são espécies de crescimento rápido e de ciclo curto, ali até seus dois anos, dois, três anos, espécies que vão ser as primeiras coisas a crescer aqui, a já fazer como prestar a função de placenta aqui, e aí são espécies das hortaliças, ó milho é uma placenta, o aipim é placenta, a girassol é placenta, o aipim tá crescendo, só que já tá aproveitando essa sombra, essa proteção, tá protegido do vento, até 30 centímetros, afastou uma semente só, bem na bordinha do canteiro, ó, e aí vai-se embora. A natureza fala mais ou menos assim, segue o seu caminho exato até a própria formiga, olhando as folhas do mato, dentro da terra se abriga, sem nada contrariar, cumprindo as leis naturais. Ao divino mestre atende, sabe até fazer escolha, pois ela só corta as folhas, das folhas que não lhe ofendem. Se João de Barro, aquele passarinho, né, João de Barro, se João de Barro, o pedreiro, sabendo que não se atrasa, faz de dezembro a janeiro a sua bonita casa, com a porta pro proente, nunca faz pro nascente. Isso é ordem do sumo bem, pois nunca aquele passarinho faz a porta do seu ninho do lado que a chuva vem. Tudo, tudo, segue as ordens santas, sem haver nenhuma falha, enquanto a cigarra canta, as formiguinhas trabalham. Brilho lindo vagalume, faz aranha o seu ticino, e o passo beija-flor, voa pra frente e pra trás, e o certo é que todos fazem aquilo que Deus mandou. Essa planta aqui, na agrofloresta, a gente não conta ela só pensando em colher banana. Ela cumpre muitas funções, ela não só produz banana. Essa é uma planta que a gente também chama de, como o Pedrinho falou, mãe nana. É uma grande mãe também. Ela cresce mais rápido ali que as árvores que a gente vai colocar de semente, de muda. Então, rapidinho, ela já faz um viverinho, uma sombrinha, pra as mudinhas que tá aí embaixo. Ó, você plantou a bananinha ali, botou uma sementinha de abacate, de jaca ali no pezinho dela. Essa semente vai demorar pra germinar, depois ela fica pequenininha, é outro ritmo de crescimento. E a banana, já jogando essas folhas dela, já rapidamente, já começa a cumprir a função de mãe. Aqui, essa área toda aqui que a gente vai trabalhar, já adiantaram, já fizeram o trabalho de afofar, de soltar a terra, de arar a terra. Nesse caso aqui não, né? Aqui, ó, ó como tá aqui. Tá vendo? Isso aqui vai facilitar as plantas novas que vão vir pra cá, o enraizamento, né? O pegamento. Aqui, ó, com tá. Não posso plantar direto aqui. Nesse caso, nessas condições desse solo. Soltar a terra. Não, pode ir. Falei aí, meu Deus. Só tem um... Falei aí, meu Deus. 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 Obrigado.